dica de hoje como você fazer a muda da batata doce se você está com dificuldade de encontrar rama para plantar de batata doce uma dica muito importante é essa compre no mercado a batata doce e deixe ela na fruteira ou em algum lugar fresquinho que ela vai fazer isso aqui brotar aqui eu já tenho uma batata que já tem uns dias na fruteira então como eu demoro para usar ela acontece aqui ó e assim vai formando a rama da batata doce você pode chegar lá e plantar ela do jeito que está aqui ou você pode cortar né algumas partes aqui e fazer várias mudas ó tá um insetinho vem furar ela aqui ó essa daqui brotou bem na ponta assim ó dá para até usar essa parte que eu que não brotou e pegar cortar aqui e fazer a muda da batata só dessa ponteira essa daqui já brotou bastante ó brotou vários pontinhos aqui no meio ó então uma dica valiosa para você você plantar aí batata doce faça a sua muda em casa ó pessoal então fica assim ó a rama depois de alguns dias ó como essa daqui tá bonita eu vou mostrar para vocês o que o segredo das ponteiras da batata olha as ponteiras brotam essa rama aí toda essa rama que vocês estão vendo aí ó é desse pedacinho aqui ó de batata tá vendo essa rama toda aqui que vocês estão vendo tem mais outro aqui ó tem mais outra pontinha aqui ó então é assim que eu faço aqui em casa a muda da batata doce você pode plantar no vaso pode fazer uma leira no set para plantar então é assim que eu faço em casa a minha muda tá que é difícil você encontrar muda de batata doce não é fácil só se você tiver um amigo uma amiga que estiver plantação de batata então é isso aqui rama da batata feita em casa então é isso aí Tchau, tchau.